Liquidificador com Matheus Fernandes E olha quanta coisa que essa moça misturou Tô achando que o lance dela é misturar E esse fogo que ela trouxe já me conquistou Deixa queimar E ficou tudo lindo desde quando ela chegou E foi deixando todo mundo doido pra chegar Deixa eu te dizer o que essa moça misturou Pega a beleza, inteligência, sensualidade e muito amor Joga no liquidificador, viu? Olha a maravilha que saiu, é ela Olha a maravilha que saiu, demorou, é ela Olha a maravilha que saiu, atitude MF Pega a beleza, inteligência, sensualidade e muito amor Joga no liquidificador, viu? Olha a maravilha que saiu, é ela Olha a maravilha que saiu, demorou é ela Olha a maravilha que saiu E olha quanta coisa que essa moça misturou Eu tô achando que o lance dela é misturar Esse fogo que ela trouxe já me conquistou Deixa queimar Ficou tudo lindo desde quando ela chegou E todo mundo foi ficando doido pra chegar Deixa eu te dizer o que essa moça misturou Pega a beleza, inteligência, sensualidade e muito amor Olha a maravilha que saiu, é ela Olha a maravilha que saiu, demorou é ela Olha a maravilha que... Canta pra rapaziada e neve Pega a beleza, inteligência, sensualidade e muito amor Joga no liquidificador, viu? Olha a maravilha que saiu, é ela Olha a maravilha que saiu, demorou é ela Olha a maravilha que saiu Muito barulho pra Matheus Fernandes No liquidificador, meu amigo É o Atitude, o MF, o MF, o Atitude Vamos só começando, muito obrigado É nóis, é nóis, é nóis, é nóis